Geroncio, muito bem-vindo ao programa Repórter PB. Como é que estão os prefeitos dessa Paraíba com a queda vertiginosa dos repasses do FPM? É, Pedro, infelizmente é um cenário que requer muita cautela por conta de nós gestores. Na verdade, desde o início do ano que a gente vem percebendo e sentindo na pele a queda desses recursos. E você leva em consideração que os municípios 0.6, que são municípios pequenos, que sobrevivem praticamente do FPM, estão sofrendo muito com essas quedas bruscas que estão acontecendo, principalmente que se acentuam agora, mês de julho e mês de agosto, trazendo uma preocupação muito grande, não no prefeito de São Francisco, não no prefeito de Sousa, mas para todos os prefeitos do Brasil. É dia 30 agora, diante da previsão que saiu agora, do dia 30 de agosto, da previsão do FPM. Então houve uma verdadeira revolta por parte dos gestores na Paraíba e em todos os estados do Nordeste e Norte, principalmente, onde resolveram, dia 30 próximo, fazer uma paralisação a nível de cada prefeito, aderindo ao fechamento das prefeituras, respeitando, é claro, os serviços básicos, a parte de saúde, educação, coleta de lixo, isso é uma coisa que vai ser respeitada, mas fora isso, todos os serviços estão sendo parados em protesto a essa queda de FPM. E nós da região de Sousa e Cajazeiras, estamos nos organizando para o próximo dia 28, e aqui eu já lhe convido, enquanto representante da imprensa, para que a gente possa fazer uma coletiva, todos os prefeitos da região de Sousa e Cajazeiras estarão presentes, provavelmente o local cedido pelo prefeito Fábio de Sousa, será o centro municipal, ao lado da prefeitura, dia 28, para que a gente possa, dentro da imprensa, expor as pessoas, os cidadãos, o que verdadeiramente está acontecendo, que está causando tanto alvoroço e tanto... Como é que São Francisco está fazendo para conseguir equilibrar essa falta desse recurso na cidade, ainda permanecendo, que a gente sabe, permanecendo as pessoas com seus empregos, permanecendo tudo em dia, como é que o prefeito Geroncio está fazendo em São Francisco? Ião, veja bem, eu acabei de sair do rameu com todos os secretários municipais, para estabelecer, a gente já tinha estabelecido no mês anterior, cortes, e estabelecemos agora a questão de cortar também em agosto, agora a parte da infraestrutura, os serviços da infraestrutura, suspendendo parcialmente os serviços. Nós tomamos a decisão também de reduzir, em alguns outros setores, como saúde e educação, respeitando, é claro, aquilo que é essencial, que é básico, que a gente vai manter, questão de corte de consumo de combustível, parte de energia elétrica, em todas as áreas a gente tem que cortar, mas nós estamos, São Francisco, graças a Deus, aí eu tenho que elevar a gestão, que eu participe, que eu comando, nós temos um nível de organização que, graças a Deus, nos permite afirmar a você que dia 30 de agosto, por exemplo, mesmo caindo uma parcela de, como vê a previsão, acho que eu posso dar em primeira mão aqui, de 180 mil reais, dizer que a gente vai conseguir pagar tranquilamente a folha, graças a Deus, mas a preocupação nossa é lutar agora, porque se persistir, Pereira, por setembro, outubro, vai acontecer o que a gente não quer, né? Que é demissão, a gente vai ter que demitir, mês passado, por exemplo, a gente demitiu alguns funcionários em pequena quantidade ainda, é verdade, mas se isso continuar, vai ter que demitir mais, né? E essas pessoas vão passar necessidade, porque todo mundo depende do seu salário para sobreviver, então nós estamos fazendo o máximo possível de cortes para que a gente não possa penalizar os trabalhadores.